Boa tarde a todos, bem-vindos a mais esse webinar da Toradex. Hoje, como convidados, a gente está com o pessoal da SKA Automation, lá do Rio Grande do Sul. Eles são representantes oficiais da Altium, exclusivos da Altium aqui no Brasil. E o tema do nosso webinar dessa tarde é como usar o Altium e como projetar um... A gente vai projetar ao vivo um Gateway IoT, utilizando o Altium e os módulos da Toradex. Eu acho que é uma ótima oportunidade para que vocês entendam como é o fluxo de trabalho no Altium e como ele pode ajudar você a projetar a sua baseboard para o módulo. O Gateway IoT foi só o tema, a roupa com que a gente está vestindo esse webinar. Mostrar como fazer isso e partir de alguns requisitos. O webinar tem duração em torno de uma hora. No final da sessão, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, na própria ferramenta do webinar, você tem um pequeno quadro onde você pode ir já colocando suas perguntas e a gente vai captando essas perguntas ao longo da transmissão. Se for alguma coisa urgente, como um problema de som e tal, o pessoal de suporte já vai ajudar vocês. Caso contrário, a gente vai deixar as perguntas para discussão no final. Esse webinar também está sendo gravado e em torno de uma semana ou dez dias, a gente vai disponibilizar ele no site da Toradex e vai ficar lá disponível para que você possa visitar novamente esse material e tirar alguma dúvida ou compartilhar com algum colega de trabalho ou contato que possa se interessar pelo tema também. Eu quero agradecer o pessoal da SKA, inicialmente ou principalmente o Matheus Reis. Ele é o especialista da SKA nas aplicações de Altium. Matheus, não sei se você está conseguindo falar já. Sim, boa tarde pessoal. Então, bem-vindo Matheus. Ele que vai ajudar a gente na parte de Altium. E sem mais delongas, para começar o tema, eu começo com uma pequena introdução para trazer a gente de um escopo grande e aberto de desenvolvimento de sistemas eletrônicas para o desafio de fazer um projeto de sistema embarcado. A gente sabe como está aí a situação do mercado nos últimos anos e além da gente ter toda a pressão econômica que a gente sofre hoje, a gente tem o desafio de projetar um sistema embarcado e eletrônico em si, que por si só já não é uma coisa simples. Então, hoje a gente tem desafio com custos, ser competitivo, criar um produto competitivo no mercado. A gente tem desafios com prazos, muitos de vocês, eu visito muitas empresas, converso com muita gente, muita gente está com equipe reduzida e os prazos se tornam uma loucura para você conseguir entregar tudo que tem que ser feito no prazo que é viável ou no prazo que você precisa colocar as coisas no mercado. A gente tem todo o problema de erros e retrabalhos, não é segredo para ninguém que desenvolver placa eletrônica no Brasil não é um negócio simples e cada vez que você erra e precisa criar um novo protótipo, é um custo, é deixar de revender, é uma série de dores de cabeça que você tem com isso. E a gente tem também a questão de riscos, projetar um sistema embarcado é diretamente assumir riscos, é o risco do componente que você está escolhendo ser descontinuado, é o risco do processador que você escolheu não dar conta do recado, é o risco de você ter um escopo fechado de uma solução e chegar na hora de vender, o escopo muda porque o mercado quer uma coisa diferente. Então o que a gente quer mostrar um pouco nesse webinar hoje é como que a Toradex junto com o Altium, o Altium junto com a Toradex pode ajudar vocês a lidar com esse tipo de desafio. E por que você vai querer fazer uma placa base? A gente tem uma gama grande de clientes aqui assistindo o webinar de várias empresas diferentes e as empresas que têm produtos com alto volume, elas projetam a eletrônica delas, isso é muito comum. Por outro lado, tem empresas que têm baixo volume e estão mais acostumadas a usar soluções prontas. Então esse slide vem aqui abordar essas duas coisas. Então solução pronta nem sempre é adequada à aplicação que você quer desenvolver. Elas são muito boas às vezes para você prototipar, fazer uma prova de conceito, mas no final tem algumas coisas como disponibilidade e posicionamento de conectores. Eu peguei um exemplo clássico aqui, todo mundo sabe que não tem interface CAN nessa placa e todo mundo sabe que aqui você precisa de interface CAN. Então se você quiser usar isso no seu produto final, você vai ter que pendurar uma CAN na USB aqui e fazer um frankstein. Às vezes os conectores não são adequados ao que você precisa em campo, um conector IP67, esse tipo de coisa. Muitas vezes os processadores que você tem disponível nas placas prontas, seja um maker ou não maker, até placas profissionais, não são adequados à sua necessidade. Temperatura de operação é outro problema comum. No Brasil eu tenho relatos de clientes aqui que uma caixa metálica no sol chega facilmente a 80, 85 graus. E as próprias interfaces de hardware que nem sempre são suficientes com soluções prontas que você encontra de prateleira. Uma segunda solução ou uma outra abordagem totalmente oposta ao utilizar uma solução pronta é o que a gente chama de design-in. Ou seja, você projeta do zero a tua solução. E projetar do zero uma solução baseada num microprocessador, hoje em dia para baixos volumes, e quando eu falo baixo volume, é um número mágico que a gente costuma discutir muito em estudos de viabilidade, de 5 a 10 mil peças. Abaixo de 5 a 10 mil peças, nós estamos falando de baixos volumes. Para um projeto de microprocessador, começa a não ser competitivo você fazer esse projeto. É um projeto de mais de anos, você tem high speed design, um módulo da Toradex tem em torno de 8 a 12 layers, dependendo do processador. Então não é um projeto que você sempre quer fazer. E aí os system on modules entram como uma solução competitiva nesses cenários onde você tem um volume baixo, ou relativamente baixo. Eu estou brincando, provocando aí de 5 a 10 mil peças, até 5 a 10 mil peças. E você então não quer passar por projetar tudo isso aqui. E é aqui que a Toradex consegue ajudar vocês, fornecendo uma linha de system on modules. O que são system on modules? São placas com processador, memória flash, memória RAM, multimídia, interfaces diversas, I2C, SPI, GPU, CAN, USB, etc. Com sistema operacional portado, robusto, com BSP estável. Para quem projeta placa eletrônica do zero com processador, sabe que BSP e software, na verdade, é o maior problema, até maior do que o próprio projeto eletrônico. E o cliente só desenha a baseboard dele. E é justamente isso que a gente quer fazer hoje com vocês, mostrar como é fácil, utilizando o Altium, que de fato é a ferramenta que a Toradex mesmo usa para projetar os módulos dela, tão poderosa que é, como você pode projetar uma baseboard facilmente partindo de um system on module, ou seja, o system on module vai ser a parte complexa do seu produto, do seu design, e a baseboard é a parte que é do seu conhecimento, que vai ter a conectorização e a eletrônica específica que você precisa na sua solução. Para fazer isso, a gente discutiu, eu e o Matheus, quisemos fazer isso de um jeito bem lúdico, e mostrar isso de uma forma interessante, então a gente fez um contexto aqui de projetar um gateway IoT. Então os requisitos desse gateway seria que é um processador com 10 ou mais anos de ciclo de vida, ou seja, que eu possa comprar por um período longo esse processador, porque eu não quero ficar reprojetando isso, que seja alguma coisa que tenha suporte à vibração e temperatura industrial, menos 45 mais 85 graus, que tenha Wi-Fi e Bluetooth, com antenas externas, a caixa aí, que seja uma caixa de mercado, que você consiga colocar esse gateway em uma caixa de prateleira, ninguém quer fazer um molde de injeção e pagar 60 mil dólares por um molde de injeção para injetar caixa, a menos que você tenha um volume muito alto, e que tenha interfaces de Ethernet e RS485 pelo menos aqui, para a gente conectar com as máquinas e conseguir mandar essas coisas para a nuvem. Do lado da Toradex, como é que começa esse projeto? Basicamente, o que a gente pode mostrar, o que eu posso mostrar para vocês, é o site da Toradex com um pouco do selector de produtos. Então, eu vou parar a minha apresentação por um minuto aqui, vou abrir a internet, e vou entrar no site da Toradex aqui, ao vivo com vocês, vocês devem estar vendo aqui o site, e na aba de produtos aqui, eu posso selecionar o meu produto. No momento em que eu vou fazer essa seleção de produtos, pensando naqueles requisitos que a gente discutiu, eu posso falar que eu quero temperatura industrial, menos 45, mais 85 graus. Eu conheço os módulos da Toradex, então eu vou falar que eu quero um módulo da família Colibri. Isso é interessante, a gente tem um escritório, a gente tem vendas, engenheiros de vendas aqui no Brasil, se você não sabe o que escolher, ou se você quer começar a escolher, liga para a gente, vamos discutir junto a tua aplicação. E eu vou falar que eu quero um Cortex-A7, por conta de consumo, etc. Isso ele me deu dois produtos aqui, o Colibri IMX6 ULL, que é o que a gente vai usar, e o IMX6 ULL também, esse daqui não tem Wi-Fi e Bluetooth. Na verdade, eu tenho até uma característica aqui no site, que eu posso comparar esses dois produtos, e ver todos os detalhes dos produtos, como RAM, Flash, os dois têm Ethernet, um deles tem Wi-Fi e Bluetooth, eu tenho uma série de características aqui, incluindo preços aqui, esse preço que você vê aqui é FOB, dólar FOB. A gente comentou sobre temperatura, está aqui, e a gente comentou sobre vibração, e eu tenho, na verdade, diversos testes de vibração e choque dos meus módulos aqui. Então, aqui vai uma referência também, para você ver os testes que a gente fez nos módulos, e como foi o comportamento, na verdade, a gente passou por todos esses testes com os módulos. Então, passa pela seleção do produto. Além da seleção do produto, a Toradex te dá mais algumas ferramentas, que são os recursos que você pode usar para projetar a sua Baseboard. Entre eles estão o Carrier Board Design Guide, que é, basicamente, de novo, no site da Toradex, eu estou aqui no Developer, e aqui no Carrier Board Design, eu tenho esse Carrier Board Design Guide disponível, para que você possa consultar, independente de você estar fazendo um projeto com Toradex ou não, esse cara tem boas dicas de como fazer layout de placa. Então, vocês podem consultar isso e descobrir um pouco sobre isso aqui. Ele fala sobre como fazer o stack-up dessas placas, ele fala como dicas de roteamento, e o que é melhor rotear. Esse é um exemplo típico. Se você rotear dessa maneira aqui à esquerda, você está criando antenas, e aí a imunidade eletromagnética diminui em relação a esse modo aqui. Então, tem várias dicas interessantes nesse Design Guide, que a gente sempre recomenda para os clientes. E, além do Design Guide, eu tenho o Pinout Designer, que esse é muito particular da Toradex, é um software que a gente tem, e que te permite, basicamente, que você possa checar a compatibilidade entre famílias. Isso significa que aqui na Toradex, quando você pega aqui uma família de módulos, eu vou mostrar a família Colibri aqui. Essa é a família Colibri, é uma família inteira de módulos. Aqui eu tenho uma série de módulos nessa família, desde um Cortex-A5 até um Quad-Core-A35. Você pode fazer uma Baseboard que é compatível com todos os módulos, porque o Pinout dos módulos é padronizado. Então, isso é muito legal. E o Pinout Designer te ajuda a garantir essa compatibilidade de módulos. Então, ele é uma ferramenta, e ele vai te dar o Pinout, que pino do módulo você liga em que interface da sua Baseboard. Ok? Acho que é isso. Então, da Toradex, eu mostrei alguns recursos que a gente tem para ajudar vocês. Vou passar agora a palavra para o Matheus, a palavra e a apresentação para o Matheus, para que ele possa mostrar um pouco de como isso funciona do lado do Altium e como é que você integra essas coisas. Matheus, contigo. Obrigado, Guilherme. Boa tarde mais uma vez, pessoal. Bom, o Altium é uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento que a gente gosta sempre de chamar conectado de PCBs. E a resolução de três problemas muito comuns. Mas vamos lá. Antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de saber um pouquinho qual a solução ECAD que vocês utilizam. Então, se vocês puderem responder uma pequena pesquisa para a gente, eu agradeço. Então, a gente colocou ali o Altium, quem for usuário de Altium, soluções de mais baixo nível, o Eagle e Proteus, soluções de mais alto nível no mesmo patamar do Altium. E certamente alguns de vocês usam ferramentas gratuitas. Se não for nenhuma dessas, a opção é outra. Dá um minutinho para o pessoal votar, Matheus. Aí, ó, quem está assistindo o webinar na tua tela deve ter uma pergunta que você pode clicar e votar na sua resposta. Ok? Matheus, contigo. Ok. Bom, pessoal, entre os problemas aí ou sintomas que o Altium propõe a combater, a gente sempre costuma... Matheus... Desenvolvimento... Oi? Desculpa, nós tínhamos perdido seu som. Perdão, volta lá. Ah, ok. Bom, não sei onde vocês me perderam, tá? Mas vamos lá. Entre os três principais problemas aí ou sintomas que o Altium se propõe, que a Altium como empresa se propõe a combater, tá? A gente gosta sempre de citar processos fragmentados de desenvolvimento, né? Quando a gente acaba tendo que utilizar várias ferramentas diferentes para chegar a uma solução. Muitas vezes a gente tem disciplinas envolvidas, várias disciplinas diferentes envolvidas nesse processo. Então, temos o Compras, tem a TI, tem a Engenharia Eletrônica, né? Fragmentação. E isso também gera outro problema que pode existir de forma única também, que é o autotempo de criação. Ele pode estar ligado aí o primeiro item ou não, mas de qualquer forma o Altium nos oferece várias ferramentas para a gente acelerar e automatizar certas tarefas. E por fim, existe uma pesquisa aí do Grupo Aberdeen, né? Que mostra que 61% do tempo do projetista é gasto com outras atividades que não o projeto na sua essência. Esse número, ele me parece um pouco alto, a pesquisa já é um pouco antiga, tá? Mas certamente aí quem trabalha com projetos sabe que a burocracia e o tempo que a gente gasta com burocracia é um tempo alto. O Altium, então, tem algumas ferramentas que podem nos ajudar. Quando a gente vai falar de Altium, eu sempre gosto de focar em três pilares principais. Então, a gente vai colocar a mão na massa aí nesse projeto e a gente vai ver o seguinte, como a gente pode trabalhar de forma conectada com o Altium, ferramentas importantes de layout e validação e, ao final, como a gente pode gerar uma documentação de tudo isso de uma forma automatizada e interativa. Falando especificamente de desenvolvimento conectado, eu quero mostrar três ferramentas incríveis. Controle de versão, então vamos lá, Version Control Systems, o Altium, ele hoje, ele suporta tanto o Git quanto o SVN. Informações de mercado online, então o Altium hoje, ele consegue consultar informações de componentes online sem sair da interface. e também um poderoso gerenciador de listas de materiais, que a gente chama de Active Boom. Vamos lá ao nosso projeto. O desafio do Guilherme, do pessoal da Toradex, então, é pegar essa placa módulo, a gente escolheu a placa Viola, e adicionar alguns outros circuitos. O que a gente vai fazer aqui? Vamos iniciar lá, então, pela página do projeto Viola, onde a gente tem um conector extensor. Aqui a gente criou um espaço, e o que eu quero mostrar primeiro? O ARS485, que vai vir lá da placa Colibri, uma placa base também, aqui a gente tem ela, ela tem um conector duplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse novo projeto é procurar, usando uma ferramenta chamada Manufacture Part Search, por um conector simples, que é o que a gente vai precisar lá para o nosso conector 9. E vamos buscar por esse conector. O que o Loutinho está fazendo? Enquanto carrega aí, o Matheus está usando algumas placas, desculpa te interromper, Matheus, só para contextualizar, que são as Baseboards onde os módulos vão conectados. Todas essas Baseboards têm o projeto em Altium, disponível para download no site da Toradex. Então, esses projetos... Isso, até a gente tinha colocado aqui a página da Toradex, onde a gente tem todos esses módulos base. Isso. Então, a ideia é pegar dois desses módulos, copiar algumas coisas do módulo Colibri, jogar para a Viola, no caso a RS-485, e também pegar um módulo 4G de um outro projeto open source, um projeto que está lá na comunidade Circuit Maker, que também faz parte da Altium, e também jogar para o projeto da Viola. Tá, pessoal? Então, aqui eu fiz a busca lá pelo meu conector. A gente pode ver que aqui tem algumas informações muito legais. Eu consigo ver que eu tenho modelos para esses caras. tem modelos tanto símbolo quanto footprint, 3D também. Eu tenho uma informação aqui que esse cara está em volume production, então está sendo produzido. Aqui a gente pode ver que alguns outros aparecem como obsoletos. Então, essa informação é muito legal lá no começo do projeto. O que mais? Vamos lá. Se a gente quiser saber o quanto está custando isso hoje no mercado, a gente pode olhar para informações lá da DigiKey, da Future, da Avnet, da Mouser, dos suppliers mais utilizados hoje no mundo. Inclusive, a gente consegue olhar lá para o estoque desses caras. Eu aqui, eu vou simplesmente jogar esse conector para dentro do meu projeto. Então, diretamente do Manufacture Part Search, eu vou jogar esse conector e vou trazer ele para o meu projeto. Aqui ele está buscando essas informações, então, do banco de dados da Altium, as informações do modelo, do símbolo e do footprint e está dando uma pensada para adicionar isso ao nosso projeto. Eu vou colocar esse conector aqui, coloquei ele ali e vou deixar ele por ali por enquanto. O que é legal, no momento da concepção, durante a criação de bibliotecas em situações onde eu preciso acessar as informações de uma parte, o Manufacture Part Search ele é incrível, mas se a gente quiser ter uma ideia geral sobre os componentes do projeto, gerar, gerenciar as informações de todos os componentes que estão no nosso projeto, a gente tem um outro documento, chamado Active Boom. Então, esse carinha aí, a gente vai adicionar ao projeto. Então, vou adicionar aqui uma Active Boom rapidamente, só para a gente ter uma ideia de que tipo de informação a gente consegue tendo um documento como esse. Ele está fazendo, então, levantando todos os componentes. Aqui nesse ambiente, uma das coisas que a gente vai poder ver são também informações que estavam lá no Manufacture Part Search. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dizer para a minha a lista de materiais ativa, é o seguinte, eu quero que ele agrupe os componentes para o comentário, descrição, volume, e vou adicionar mais um aqui. Vou colocar Manufacture Part Number. Vou dar um OK. E o que é legal, as placas da Toradex, as placas base, elas já vêm com alguns componentes com esses parâmetros. Então, eu posso dizer para o Altium, para o meu Active Boom, o seguinte, detecta esses campos que representam as informações de fabricante e Part Number de fabricante. Com essas informações, ele vai conseguir buscar no mercado, nos bancos de dados de fabricantes e fornecedores, as informações dos componentes da minha PCB. E eu vou conseguir ter uma ideia, por exemplo, de quanto eu vou gastar se eu produzir uma PCB, no caso aqui, de 14 dólares. Dos componentes, claro, ele está levando em consideração as informações dos componentes onde a gente tem as informações de Manufacture e Manufacture Part Number. Mas isso, na biblioteca de vocês, por exemplo, vai estar já configurado, então vocês já vão ter essas informações. Então, se eu comprar 100 ou 1.000 componentes, eu vou ter lá uma redução de metade desse valor. Então, a gente consegue já planejar, ter um planejamento de quanto vai custar, a gente consegue ter uma noção, de novo, escolher qual o melhor supplier. E essa escolha pode ser baseada inclusive em estoque. Se eu tiver um componente onde o supplier que eu escolhi não tem estoque suficiente, vamos lá, vou colocar essa produção aqui para 100.000. A gente vai ver que aqui, por exemplo, essa parte aqui, esse X4, ele tem estoque insuficiente. A minha própria lista de materiais está me avisando disso. eu não vou poder escolher uma parte da Newark para comprar todos os meus conectores, eu vou ter que planejar isso e vou ter que usar outros estoques, outros supplies para fazer isso. Então, esse ambiente é um ambiente muito legal e pode ajudar bastante no planejamento, tanto na hora de fazer o sourcing, de escolher os nossos componentes, como também planejar o orçamento, simular esse tipo de questão. Isso, pessoal, acaba nos proporcionando alguns benefícios muito legais. Então, a gente tem uma consistência de informações desde o momento da concepção, uma redução de retrabalho, comum a gente chegar lá no fim do projeto e identificar componentes com ciclo de vida já no seu final, componentes que não são mais fabricados e traz uma visão do mercado de componentes que a gente sabe que hoje está flutuando muito. Então, com a lista de materiais ativos, a gente consegue ver como está o mercado naquele momento ou naqueles dois dias, dependendo de quão atualizado os bancos de dados dos fornecedores estão. Certo? Falando, então, de layout e validação mecânica, é onde a gente vai investir a maior parte do nosso tempo hoje e ferramentas que nos ajudam a reduzir esse tempo, garantir que tudo será corretamente são fundamentais. Qual que é a ideia aqui, então, pessoal? A ideia é a gente pegar, como a gente mencionou lá, a placa Viola, a placa base da Toradex, adicionar uma caixa de mercado, no caso aqui, eu escolhi uma Bocube, e trazer a RS-485 lá da outra placa base da Toradex, que é a Colibri. Então, a gente vai adicionar o step ao projeto, redefinir a borda da placa de acordo com o 3D, copiar a 485 da Colibri, e eu também quero mostrar uma ferramenta muito importante, muito importante mesmo para quem trabalha com blocos de circuitos, que é a biblioteca de circuitos, são os snippets. Vamos dar uma olhada lá, então, na ferramenta. qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então? Lá na placa Viola, a gente vai adicionar o modelo 3D WCube. No Alt, eu consigo fazer isso simplesmente lá em Place, 3D Body, e eu posso escolher aqui o modelo que eu quiser. Então, aqui a gente tem salvo lá esse carinha aqui, que é o modelo WCube, ele vai trazer isso já no meu cursor, aqui eu estou no ambiente 2D, poderia estar no 2D também, e aqui eu já tenho uma boa noção do tamanho dessa placa, comparado com a minha Viola. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mexer nesse componente aqui, nesse modelo, lá no painel PCB em 3D Models. O que eu vou fazer? Eu vou desabilitar a parte de cima, de baixo, aliás, dessa PCB. Eu quero fazer isso aqui. Essa parte aqui, eu quero que ela fique lá para baixo. Então, o que eu vou fazer? eu vou jogar esse cara, vou rotacionar ele no X, ele foi lá para baixo, a gente consegue ver isso melhor no 2D. Então, eu já consigo ter uma noção aqui de como vai ter. A gente tem algumas teclas de atalho aqui, que nos ajudam a navegar nesse ambiente, um ambiente muito legal. e é isso aí, eu quero deixar ela nessa posição mesmo. E eu vou usar essa borda aqui, essa face do modelo para definir a nova borda da minha PCB. Como é que a gente vai fazer isso? Vou pegar e até vou fazer o seguinte, vou colocar isso um pouco aqui para o lado. No ambiente 3D, eu vou lá, em Design, Board Shape, Define from 3D Body. E eu simplesmente vou escolher o 3D a face do meu modelo 3D e alinhar com a minha borda. Então, aqui está a nova definição de plaques, vamos ver que aqui a gente ficou os componentes, os traços, enfim, eles estão todos por aqui, mas a definição de borda em si, ela já está nessa nova posição aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só mover esse cara para o lado. Vou botar um grid aqui de 50.000, vou puxar esse carinha aqui lá para o lado. Tem algumas coisas que estão lock, ele me avisou, não tem problema. Então, aqui eu vou jogar esse cara mais ou menos por aqui. Copiei todos os componentes e só movi todo mundo para cá. aqui ficou um pouco fora, enfim, a gente pode mover eles um pouquinho mais para baixo para garantir que está todo mundo dentro. Feito isso, tem algumas coisas que a gente pode deletar. Esses furos, por exemplo, não vão mais ser usados. Então, a gente pode deletar isso aqui. ele pegou de acordo com essas aberturas aqui. Na verdade, essa PCB não vai ficar nessa altura aí. Então, eu vou baixar um pouco a caixa, mexer na altura dela aqui do 3D e a gente pode, inclusive, mexer aqui selecionando todos esses furos mexendo o tamanho deles de uma só vez. Poderia fazer um filtro ou selecionar manualmente como a gente está fazendo. Deixa eu pegar esse cara aqui. E ele veio como Properties. Nas Properties desse cara, eu consigo mexer aqui em Whole Information. Vou botar aqui um cara de dois e aqui em Size and Shape eu vou colocar quatro. Alterei esses furos e a gente já tem uma borda de placa bem maior. Feito tudo isso, pessoal, eu posso ir lá na minha... Uma coisa que a gente pode fazer aqui também para facilitar o trabalho é esconder os polígonos. fazer um shelf de todo mundo para a gente conseguir visualizar melhor todas essas coisas. Vamos lá então na Evaluation Board que é a nossa Colibri. A página de esquemática onde a gente vai tirar a RS 485 é essa aqui. Aqui não é só uma 485, o chip que está sendo usado aqui permite também um 422 e a gente vai pegar todo esse circuito aí. Aqui a gente tem um barramento então está saindo 4 artb txd a gente pode tentar olhar onde está vindo esse cara. Usei um alt clique simples e eu consigo ver que nessa página eles estão presentes nesse net está presente nesses pontos. Se eu quiser saber será que tem outra página esse net também eu posso simplesmente usar um alt duplo clique aqui está dizendo que a gente tem que compilar o projeto e daí ele vai saber exatamente onde estão todas as coisas e com alt duplo clique eu compilei o projeto errado é evaluation board a gente vai conseguir ver isso aqui consigo ver que esses nets da UART estão só nessa página a mesma coisa esse f off que está vindo também por aqui pode usar aqui o alt clique simples ele está vindo daqui tem aqui um pull up e um jumper ele faz parte desse circuito também se eu parar aqui com o cursor em cima ou usar o alt duplo clique ele vai me mostrar de onde estão vindo esses nets se a gente pegar por exemplo o 3v3 pessoal vocês vão ver que em outras páginas existem as informações de 3v3 inclusive se eu clicar ele vai abrir a página e mostrar onde estão os outros 3v3 então essa ferramenta é muito bacana para navegar no projeto bom o que eu vou fazer aqui eu preciso copiar isso de um projeto para que eu consiga sincronizar isso depois como esse projeto já tem as suas referências ele está anotado e a minha viola também está anotada provavelmente eu tenho lá um componente chamado C97 ou JP14 então a primeira coisa que a gente faz para copiar um projeto para outro é anotar o que a gente vai copiar porque aqui eu quero copiar o esquemático mas também eu quero copiar o layout então eu vou selecionar isso aqui que é tudo que eu quero copiar essa partezinha aqui também faz parte do projeto faz parte desse circuito então vou selecionar ela aqui também e vou fazer o seguinte a gente pode olhar lá na valuation board que o circuito foi copiado também se a gente apertar um tab a gente consegue levar até os traços consigo pegar aqui todos os traços que fazem parte desse circuito aqui que foi selecionado essa opção se chama cross selection mode então sempre que eu seleciono aqui um circuito eu consigo ver ele selecionado lá na minha PCB também isso aqui é muito legal vou selecionar esses caras aqui e vou fazer o seguinte vou fazer um tools annotation schematics o que que eu quero fazer aqui eu quero anotar só esses aqui só esses caras que foram selecionados o que que o out está fazendo está compilando de novo o projeto e vai me possibilitar agora enxergar todos os componentes e eu vou poder escolher se eu quero anotar todos os componentes aqui eu não quero botar todo mundo off e vou só serial só da página serial eu quero anotar e ainda só os selecionados desses caras selecionados eu quero adicionar um sufixo na anotação dele quero colocar lá um quatro oito cinco vou resetar todo mundo aqui vai ver que ele pegou só alguns componentes recetei todos esses componentes e atualizei vai ser todo mundo underline quatro oito cinco c1 c2 todo mundo quatro oito cinco vou vou aceitar essas mudanças executei isso e vou jogar agora vocês vão ver que está todo mundo aqui com esse underline quatro oito cinco vou jogar isso no projeto porque eu quero que essas alterações se instanciem também lá na PCB para que no momento que eu consiga copiar esses nets vou fazer um disable all aqui e vou habilitar só o que me interessa o que me interessa é que ele renomeie aí os componentes esses caras aqui enable all of the same kind c1485 está certo isso aqui ele pode fazer também que mexer em parâmetros está adicionando aqui um componente não quero que ele adicione nada está adicionando aqui uns pinos aos nets isso aqui também não me interessa muito está mudando o nome de net beleza não tem problema aqui é interessante a gente filtrar o que vai fazer o que não vai fazer tem algumas de sincronias que são interessantes muitas vezes isso aqui é o tipo de coisa que a gente pode habilitar vou dar um execute e lá no meu projeto então eu vou ter essa mudança de nomes dos meus componentes relacionados àquele circuito 485 então eu tenho lá um C2485 beleza feito isso eu já tenho grande parte do meu do que eu quero fazer pronto posso simplesmente ir lá copiar esses caras aqui agora posso copiar esse outro carinha aqui também vou dar um CTRL C aqui e vou jogar lá nessa página que eu já tinha feito uma limpeza CTRL V e vou jogar por aqui o que eu tenho aqui de diferente tem esse conector esse conector aqui não vai é um duplo vai ser esse aqui aqui a gente já tem um problema que problema? o grid o conector não foi criado na biblioteca lá nas bibliotecas da Alt no mesmo grid que foi roteado foi ligado capturado esse projeto aqui então a gente vai ter que mexer naqueles traços ali mas o meu projeto está aqui o meu projeto está aqui mas vejam o seguinte eu só dei um CTRL V não funcionou olha lá as minhas referências saíram com ponto de interrogação o que eu vou fazer aqui? vou dar um CTRL Z desfazer essa colagem que eu fiz e vou fazer um smart paste se eu faço um smart paste eu consigo copiar tudo que eu colei como eles mesmos e daí assim eu consigo adicionar eles mantendo a referência mantendo o designator que é isso que eu quero aqui eu removi aquele conector não tem problema era só para mostrar o conector que a gente vai utilizar beleza fiz isso no esquemático aqui está tudo praticamente pronto porque eu tenho aqui o meu o ART TX e AX eles estão aqui já nessa página inclusive aqui então esses dois estão aqui esse carinha aqui também está por aqui e esse OFF ele está vindo lá de um circuitinho que ficou para trás está lá daquele pull up lá e um jumper mas não tem problema vamos deixar eles de fora por enquanto feito isso eu quero ir lá na minha evaluation board onde eu tenho o meu circuito selecionado ainda e quero fazer o seguinte eu quero copiar quero copiar a parte de circuitos desses caras aqui quero copiar a parte do layout então eu vou lá e vou fazer o seguinte de novo vamos só selecionar aqui e vou lá em evaluation board ela está selecionada vou usar o tab e ele vai selecionar todo o circuito que está combinado aqui isso aqui vai vir junto pessoal vocês me escutam bem Guilherme sim estou te escutando ah tá não eu que recebi a notificação da ferramenta que a gente está estava com problema de conexão bom o que eu vou fazer aqui pessoal vou copiar então esse circuito e vou jogar lá na minha na minha viola vou dar um control de novo aqui eu não vou dar um control V vou fazer um paste special e vou pedir para ele manter aqui o nome dos nets e vou jogar esse carinha por aqui lá faltou e ele não veio aqui porque esse cara está bloqueado mas faltou o conector de novo esse conector a gente não vai utilizar mas não tem importância vamos fazer um paste special dele por aqui paste special keep net names ok feito isso aqui eu posso simplesmente mover esses caras e religar isso aqui de uma forma que faça sentido para essa nova configuração os nets que a gente vai usar eles estão vindo da viola daqui então são esses três nets aqui o BRX eles estão agrupados aqui nesse nesse canto então isso aqui vai ficar mais ou menos vai ficar mais ou menos por aqui poxa agora teria todo o trabalho de ligar isso aqui bom a gente não vai fazer isso para o nosso tempo é limitado o que eu quero aproveitar a situação e mostrar para vocês algo muito mais legal quem trabalha com monitorização e acaba sempre utilizando aquele circuito consolidado é legal a gente ter uma biblioteca de circuitos aí ela pode ser uma biblioteca tanto de esquemático quanto de layout o que eu tenho aqui salvo uma um snippet da minha RS485 então eu vou na num painel chamado snippets eu vou lá e vou fazer simplesmente um place para dentro desse projeto aqui eu tinha já feito tomado mais cuidado na hora de selecionar as coisas todas então já tinha até criado uma linha em volta do circuito para deixar de acordo com o que a gente já tinha nessa página vejam que as referências estão lá o processo que eu fiz foi exatamente o que eu mostrei só a gente tem isso pronto e posso usar em diversos projetos a parte de layout eu também tenho pronta também criei lá um snippet do layout desses caras aí e está aqui isso eu deixei roteado para facilitar para a gente ganhar um pouquinho de tempo então snippets é algo muito legal e muito simples de fazer como é que a gente faz um snippet isso aqui é tão simples quanto pegar selecionar selecionar um circuito clicar com o botão direito e snippets create snippets from selected objects e daí eu posso ir lá e jogar um snippet na minha biblioteca aqui eu criei um snippet desse cara aqui tomando todos aqueles cuidados mencionados antes a gente faz a mesma coisa para o layout essa pasta de snippets ela pode estar na rede de todo mundo do time ter acesso então todo mundo pode sempre trabalhar com a mesma biblioteca de circuitos então isso é algo muito bacana mesmo certo? qual que é o próximo passo aqui então? a gente vai adicionar agora o módulo 4G é um módulo que vem de um projeto open source esse projeto chamado HSP ele tem um módulo 4G da Simcom inicialmente a gente já deixou preparado para não ter todo esse trabalho novamente se a gente for olhar lá o projeto da HSP aqui em Power esse aqui é o projeto original exatamente como ele está no site lá do Circuit Maker um projeto compartilhado o que a gente fez aqui? a gente alterou essa desculpa esse aqui é original a gente removeu tudo isso aqui removi o USB e adicionei a fonte que vai vir lá de um conector da Viola nessa página foi isso e na página onde eu tenho o meu módulo o meu SIM card enfim todas as outras coisas como eu já estou gerando através desse HSP HSP Power as fontes aqui também a gente não fez quase nenhuma alteração o que foi feito? alterado o nome desse par diferencial para casar com o que tem lá na Viola então simplesmente mexi nesses dois nets aqui as modificações power edited então está aqui só adicionei esse power port e aqui na w when eu coloquei esse cara aqui com o nome de acordo com o que está lá na Viola feito isso como é que eu jogo esse esquemático lá para o projeto da Viola a gente tem algumas formas diferentes de fazer isso uma delas que é muito fácil e intuitiva é pegar e arrastar isso aqui para lá arrastei as duas páginas editadas para lá para o projeto da Viola claro vai ficar como um link aqui mas isso eu posso simplesmente fazer um save as posso fazer um save as e salvar e salvar dentro do projeto aqui da Viola lá dentro dos esquemáticos posso jogar lá e salvar como dentro da pasta esse cara aqui a mesma coisa joguei lá para dentro do projeto da Viola então está aqui as duas páginas esse projeto da Viola a Toradex deixa ele muito bem organizado são placas base com um esquemático todo padronizado entre todos os módulos enfim e ele é organizado de forma hierárquica o que a gente fez aqui também a gente já criou para essa hierarquia um sheet símbolo representando o módulo a página HSP edited com o par diferencial que é a única mudança a única alteração que foi feita e aqui a power só para ele ficar na hierarquia do projeto do lado da Viola o que a gente fez a gente foi lá na página USB e desligamos algumas coisas essa aqui é a página original o que eu fiz? peguei esse cara aqui deletei isso aqui e deletei daqui para lá o que eu vou ligar aqui? eu vou ligar esse cara aqui o que eu posso fazer aqui? eu tenho que adicionar os portes para levar isso para fora dessa página eu vou dar um CTRL C e vou usar um Smart Paste para colar esses sheet símbolos como portes e joguei esses caras como portes no esquemático então aqui eu posso ir lá e ligar eles da forma que eu achar melhor só que na ordem certa então eu posso ligar esse por aqui esse por aqui e esse por aqui feito isso a gente tem já pouco trabalho a ser feito ou nenhum posso salvar tudo isso se vocês repararem o que que eu fiz eu comentei lá no começo que a gente o out tem suporte o controle de diversões enfim esse projeto da Viola ele está sob controle de diversão então se vocês repararem aqui na lateral de cada arquivo ele tem um indicador esse aqui eu acabei de salvar ele está como modificado porque ele está diferente do que está lá no meu repositório vou só fazer um commit aqui lá para o meu repositório vou adicionar um comentário sei lá é não diz muito mas enfim tá lá agora ele mostra que está atualizado legal joguei as duas páginas do projeto HSP que me interessavam tinha uma outra página aqui com outro circuito mas isso aqui a gente simplesmente removeu do projeto e a PCB em si também a gente já tinha removido simplesmente removido porque não teve muita coisa que acrescentar aqui que mexer realmente nesse projetinho ele já veio bem completo a gente só removeu o conector do módulo e alguns discretos ali na volta se vocês repararem a gente tinha um USB mais ou menos por aqui um conector USB que foi removido do jeito que está aqui eu posso pegar copiar esse cara aqui no esquemático já está tudo sincronizado do jeito que está aqui eu posso fazer um CTRL C e jogar lá na placa viola de novo vou usar um edit paste special e vou manter o nome aqui das coisas vou dar um paste e vou jogar ele mais ou menos por aqui esse aqui já é um rascunho então da nossa placa final falando de posicionamento vai ficar mais ou menos isso aqui a ideia de posicionar a placa na tampa é porque se a gente reparar aqui embaixo deixa eu até desabilitar esse cara aqui vou dar um rotate a gente pode colocar tanto as antenas podem ficar para fora aqui do lado da tampa e também um display que poderia ficar aqui visível enfim abrir ali um rasgo para que o display fique visível então a gente acabou escolhendo colocar a placa mais próxima fixa na tampa bom no projeto eletrônico o que que eu tenho aqui ainda vou dar aqui um net show eu vou ter alguns nets que eu vou precisar trabalhar não são tantos assim porque todas essas que vocês estão vendo tem GND enfim tem algumas coisas que estão sendo mostradas que estão ligadas via plano então isso é uma coisa os planos se a gente reparar aqui no detalhe eles existiam lá na placa da viola mas como a viola aumentou isso aqui vai ter que ser editado então vou ter que editar planos vou ter que editar os polígonos vou até jogar os polígonos de volta aqui vou fazer um restore 26 polígonos então esses polígonos vão ter que ser alterados eu vou ter que pegar eles e no mínimo puxar eles e fazer algumas edições aqui são edições de alimentação esses nets aqui eles vão ser ligados por aqui então essas ligações são simples vou ter que só modificar um pouquinho isso aqui e esse par diferencial aqui é o que vai ser ligado de sinal lá nesse ponto aqui mas vejam o seguinte eu ainda tenho que fazer aqui um design import changes porque isso aqui saiu esse circuito aqui saiu vou pedir para ele atualizar todo mundo e vou pedir para ele dar um ok executar tudo assim o que vai acontecer agora vejam que o que era ligado aqui nesse par diferencial por exemplo esse circuito aqui saiu e ele vai ser ligado direto nesse pino aqui então a gente tem um trabalho de limpeza aqui dentro do áudio posso selecionar todos esses caras usar um tab deletar o áudio tem várias ferramentas aí que ajudam nesse momento esse carinha aqui não está ligado em nada também da mesma forma posso selecionar deu um tab desliguei todo mundo aqui tem um trabalho de limpeza a ser feito e um trabalho de repensar as alimentações olhando para essa placa aqui o que eu fiz bom tempo limitado que a gente tem a gente não conseguiria mostrar todas essas edições aí o que eu fiz eu deixei um projeto já engatilhado vou adicionar um existing aí ao projeto da viola que é a viola final é a forma como a gente ligou no fim tudo isso aqui depois desse estágio aqui pessoal eu gostei vamos lá eu gostei mais uns 45 minutos para fazer todas as ligações o que eu vou fazer aqui eu vou desabilitar esse layer 3D que está incomodando um pouco e vejam só como é que eu liguei aqueles nets do paro diferencial do USB que está vindo ali para o módulo trouxe eles por bottom já estava em bottom mesmo e levei eles aqui pelo meio tinha espaço estava tranquilo de espaço interrompeu alguns polígonos mas nada crítico e depois ele foi o resto por bottom também teve algumas trocas de layer mas nessa configuração e com esse posicionamento ficou difícil de jogar o módulo lá para cima que seria o ideal ficar mais próximo possível isso algumas alimentações então que eu fui corrigindo aos poucos a gente tem essa alimentação aqui isso aqui foi tudo corrigido é um trabalho de 10 minutos para corrigir isso aqui mexer basicamente nesses traços bem tranquilo a alimentação de GND estava tranquilo também e polígonos basicamente foi só jogar polígono por toda a área da PCB algumas alimentações a gente teve que jogar por top para priorizar algumas outras que vieram aqui pelo plano e tem algumas coisas legais aqui tudo isso que a gente viu todas essas formas que a gente viu até aqui ferramentas enfim elas permitem um desenvolvimento ágil e a segurança quando eu digo segurança eu estou falando de mecânica o que eu fiz aqui além de ligar todo mundo eu joguei também o módulo o módulo que o Guilherme escolheu lá no começo da apresentação esse 3D ele está disponível lá no site da Toradex então assim como a gente tem alguns arquivos aqui 3D das placas base todos os módulos deles também tem o 3D isso ajuda bastante nesse momento aqui de verificar se está tudo ok e verificar como é que vai ficar o nosso projeto aí falando de validação validação mecânica então o que a gente tem vamos lá a gente consegue ter alguns benefícios muito legais um menor tempo de desenvolvimento com o áudio todas as ferramentas que a gente procurou mostrar e a validação mecânica dentro da ferramenta teve algo aqui que ainda a gente não mostrou porque não fazia muito sentido neste projeto específico a gente não tinha vários projetos várias placas diferentes enfim que é o ambiente multiboard do Altium que não é isso que vocês estão vendo aqui a gente está num ambiente PCB algo mais simples mas muito poderoso agora quando a gente vai para um ambiente multiboard onde eu consigo pegar todos os projetos que fazem parte do meu produto e jogar isso num ambiente onde eu vou conseguir mexer em mecânica na montagem isso vai refletir lá no projeto 2D no projeto da PCB em si eu posso fazer uma verificação de colisões a gente está falando de outro nível de independência mecânica para quem consegue hoje ainda é muito dependente da mecânica dos engenheiros mecânicos enfim de quem trabalha com as ferramentas mecânicas a gente consegue ganhar uma certa independência quando a gente usa o ambiente multiboard aqui ia faltar tempo para a gente falar disso aí também documentação automatizada essa é talvez a parte mais mais rápida da nossa apresentação o Altium ele tem ferramentas muito legais para documentação a gente sabe que é um processo muitas vezes demorado onde a gente tem bastante retrabalho tem que gerar documentação vai lá verifica tudo gera de novo às vezes gerado isso de forma manual então a gente gostaria de falar de três pontos aqui que são muito bacanas do Altium variações de montagem documentação avançada e falando em draftsman e liberação interativa de documentação vamos aqui dentro da ferramenta mostrar um pouco dessas coisas talvez vocês perceberam por que que tu não destruiu esse conector de extensão Matheus bom não destruiu porque eu não preciso ele está ali como uma variação de montagem então eu posso simplesmente desabilitar escolher a variação aonde ele não está presente foi isso que eu acabei de fazer agora vejam que ele desapareceu então nessa variação de projeto eu não vou ter esse conector vou ter as ligações mas eu não vou ter esse conector no projeto enfim ele não vai ser montado então dentro do Altium a nível de PCB a gente consegue ver essas coisas bom legal essa variação aqui é uma variação low cost a outra é uma variação um pouco mais cara enfim tem algum suporte a algumas outras coisas e no esquemático eu consigo também visualizar tudo isso então legal nessa variação que eu escolhi aqui em cima eu não tenho montado esse cara essa variação aqui eu não vou ter montado esses caras aqui sem variação nenhuma eu tenho tudo então a gente consegue definir variações de montagem uma, duas, três, dez de dentro do Altium sem precisar criar um projeto diferente para cada variação e na hora de documentar é quando isso fica muito legal porque eu consigo documentar de uma forma muito simples vou adicionar aqui um arquivo ao projeto chamado Draftsman vou adicionar um arquivo em branco aqui a gente tem alguns templates enfim vou adicionar um arquivo em branco um arquivo default do projeto Viola e a gente vai adicionar algumas vistas então quero adicionar uma vista de fabricação do meu projeto Viola uma vista de montagem ele vai puxar todas as informações da PCB do PCB doc e eu posso adicionar a vista de fabricação de montagem listas de materiais stack up posso desenhar de várias formas enfim a gente consegue fazer uma documentação criar uma documentação pode ser uma documentação interna pode ser uma instrução de montagem e o que é legal de tudo isso editei a minha joguei lá vou jogar só essa vista aqui e vou fazer algo simples aqui como cotar selecionei aqui cotei esse cara selecionei aqui cotei esse cara ali vou adicionar aqui um detalhe board detail view vou jogar aqui aqui tem um detalhe que eu quero mostrar quero jogar aqui o stack up da minha PCB vou jogar lá board stack legend ele vai trazer a estrutura do meu stack up e de novo essa página aqui é uma página que a gente consegue ir lá por exemplo e dizer o seguinte eu quero uma página 2 ou quero outras páginas para colocar outras informações então está lá o meu stack up posso jogar listas de materiais quero uma vista de fabricação está aqui a vista de fabricação quero uma vista realística consigo jogar também está aqui uma vista realística posso mexer na escala disso tudo quero olhar a lista de materiais aqui consigo também até nem coube aqui a gente pode dividir por página enfim quero jogar aqui uma vista sei lá uma vista de drawing view de furação quero jogar a legenda dessa vista de furação está aqui então a gente consegue criar uma documentação muito legal aqui rapidamente falando rapidamente de algumas coisas vou salvar esse cara aqui e vou fechar o draw isso é uma fomenta muito legal sugiro que todos explorem ela mas vamos lá quero fechar o meu projeto documentar tudo e acabar com isso vamos lá a gente tem dois arquivos muito legais que são os output jobs aqui de fabricação e montagem onde eu consigo determinar todos os arquivos que eu quero gerar então PDF eu quero gerar um PDF em 3D uma vista 3D superior quero gerar em PDF também um assembly drawings posso gerar aqui os esquemáticos posso gerar a lista de materiais de arquivos pick and place arquivos de montagem aqui pick and place posso gerar uma lista de materiais em Excel posso gerar um step da minha placa enfim todo tipo de arquivo que a gente sempre gera pode estar salvo nesses arquivos de output jobs e uma vez que eu tiver isso configurado eu consigo simplesmente reutilizar os mesmos porque a nossa documentação ela é sempre a mesma tirando obviamente casos muito particulares a nossa documentação é sempre a mesma isso é algo bom quero gerar tudo isso posso simplesmente ir lá e clicar em generate content mas se eu tenho tudo isso configurado eu posso usar uma ferramenta que é muito mais legal ainda que é o project releaser o project releaser ele me permite gerar já todo esse conteúdo em um zip ou em um folder numa estrutura de folder enfim isso tudo configurável posso jogar uma cópia na pasta da rede posso jogar uma na minha máquina e eu consigo gerar tudo isso aqui eu vou gerar só a de fabricação o que o project releaser ele vai fazer está me dizendo que eu tenho que fazer um commit aqui do meu projeto salvei e fiz um commit aqui agora sim ele vai permitir que eu faça o release então ele vai fazer algumas checagens antes se eu tiver um DRC configurado no meu output job ele vai fazer a verificação do DRC durante o project releaser se eu tiver uma configuração para checar bibliotecas ele vai olhar para as bibliotecas para ver se o que eu estou gerando está de acordo com as bibliotecas então o project releaser ele vai gerar toda a documentação que a gente configurou lá nos output jobs de uma forma temporária então eu não estou efetivamente gerando nada aqui nas pastas finais eu estou gerando de uma forma temporária gerei essas coisas de uma forma temporária eu posso visualizar isso aqui então eu posso ir lá os gerbers legal quero visualizar os meus gerbers gerados está aqui o gerber da minha da minha viola tem um painel aqui para visualizar os gerbers que é o painel do cantaste posso desabilitar tudo e visualizar um por um legal tem esse aqui tem esse aqui top está ok bottom está ok fiz a verificação dei um ok eu posso ir lá no project release legal está tudo ok passaram em todos os testes tem alguns detalhes aqui atualizados enfim e daí sim beleza agora gera essa documentação e daí ele vai fazer o release desse projeto simplesmente pegar os arquivos temporários e jogar nas pastas finais onde a gente gostaria que isso fosse gerado feito isso ele vai gerar já no zip aqui eu pedi para ele gerar um zip chamado viola e dentro desse zip ele jogou as duas pastas aqui fabricação deixa eu só puxar aqui para outra tela fabricação e os arquivos fonte que ele separou aqui também e fabrication está aqui gerbers então é uma forma interativa de gerar essa documentação isso aí nos ajuda então a ter de novo uma padronização da nossa documentação no momento que eu tenho alguém que sabe o que está fazendo e configurou tudo isso qualquer um depois pode gerar essa documentação isso ocorre em uma redução de erros e como vocês viram aqui o processo ele é muito ágil o processo é muito ágil mesmo certo a gente sempre fala sobre esses três pilares do álcool e tenta citar ferramentas que nos parecem muito bacanas e muito úteis antes da gente passar para a próxima parte a gente já está encaminhando para o encerramento eu queria saber de vocês qual o principal desafio que vocês têm hoje então a gente vai rodar uma pesquisa qual o maior desafio hoje de vocês falando de projetos gerenciar bibliotecas e projetos de componentes rastrear componentes informações life cycle estoque data sheets colaborar com a engenharia mecânica e também fazer uma análise e distribuição de energia da PCB só um detalhe você pode selecionar mais de um nessa pergunta se achar pode selecionar mais de um e se não é nenhum desses pode marcar outro a gente gostaria de entender quais os maiores problemas hoje de vocês ok Matheus acho que já pararam de votar pode seguir beleza por que a nossa pergunta de entender os maiores problemas de vocês porque além do Altium tudo que a gente falou até aqui a gente estava falando de Altium Altium Designer mas a gente tem outras ferramentas como o Solidworks PCB Connector por exemplo onde eu tenho a possibilidade de colaborar com o Solidworks tem uma colaboração entre Solidworks e Altium a gente tem também um produto chamado Concord Pro que tem cinco principais pilares gestão de bibliotecas colaboração também está inserida a colaboração entre mecânica e eletrônica no Concord Pro com o Solidworks Crio e Inventor rastreabilidade de componentes então tem um componente que foi usado em dez projetos vou ter que editar ele o lifecycle dele vai ser alterado eu posso ter uma noção de quanto isso vai impactar o meu projeto essas informações de mercado que a gente viu que a gente consegue acessar do Altium as informações de bancos de dados de fornecedores fabricantes eu posso ter o Altium olhando para as informações que estão lá no meu ERP e salvar todas essas informações dentro dessa a gente gosta de colocar ele como fonte da verdade da engenharia e como um extra a gente fala sempre da gestão de projetos gestão de revisionamento criação de um life cycle de um produto e tudo isso amarrado dentro de uma ferramenta incrível que é o Altium Concord Pro o terceiro ponto então o terceiro produto que a gente gosta de comentar sempre é o Altium PDN Analyzer o PDN Analyzer ele é um produto para um software para simulação de distribuição de energia na PCB então a gente consegue pegar por exemplo eu tenho cobre a gente está nessa tendência de miniaturização não consigo pegar lá se eu tenho muito cobre na placa talvez não preciso tanto se eu tenho ilhas penínsulas de cobre que não estão ligadas não estão passando corrente são desnecessárias cobre insuficiente tem uma trilha mal dimensionada uma via mal dimensionada tem um regulador em um canto da placa e a minha carga está lá no outro canto da placa está chegando a tensão mínima para a minha carga funcionar então a gente consegue verificar algumas coisas de distribuição de energia com o Altium PDN Analyzer eu só queria mencionar rapidamente todos esses produtos para quem talvez não conhecesse ainda tá pessoal mas a ideia geral aí da Altium como uma empresa então com todos esses produtos e o Altium Designer que é o nosso principal produto certamente tem como intuito resolver aqueles problemas que a gente colocou lá no começo então um processo que é fragmentado trazer para algo que seja conectado focar em uma só ferramenta fazendo podendo fazer várias outras coisas vinculadas ao processo de desenvolvimento de produto reduzir o tempo de criação acho que isso é um objetivo de todo mundo e de novo em algo que é simples e único falando um pouquinho da SK a SK é uma empresa 100% brasileira já está fazendo 30 anos agora em 2019 30 anos de história já esse ano e ela é uma empresa que representa diversas soluções em mais de 10 indústrias então a gente tem soluções para mecânica soluções para corte de chapas contamos com mais de 300 profissionais e temos mais de 13 escritórios pelo país aqui estão algumas das soluções que a SK representa Solidworks todo o pacote da Dassault 3D Experience a SK como o Guilherme falou no começo é a única representante da Altium no Brasil e nós também desenvolvemos alguns produtos como o QC que é um e-card para projetos de elétrica e o Cineco que é um um software para monitoramento de chão de fábrica que é muito ligado a sistemas MES Ah pessoal acho que agora eu passo então a palavra aí para o Guilherme Alô Deixa eu passar aqui Conseguiu? Mandei Opa o comportamento aí para o Guilherme Legal acho que vocês já devem estar vendo minha tela confere Sim Legal A gente falou bastante aqui do hardware Obrigado Matheus foi muito legal a apresentação eu particularmente também não sabia de todo o potencial do Altium É a gente tocou ali na pontinha do iceberg de uma forma mais rápido possível Foi muito legal Só alguns detalhes finais que eu queria comentar a gente falou bastante do hardware mas e o software não é o tema hoje mas eu deixo aqui alguns recursos quem quiser conhecer mais sobre o software que roda nos módulos da Toradex que é um dos grandes pontos onde a gente adiciona valor no nosso produto eu convido eu convido a conhecer um pouquinho sobre nossos webinars a gente tem uma grande quantidade de webinars arquivados aqui sobre diversos temas em particular para o Gateway IoT tem um que eu gosto que é sobre o Node-RED que eu acho que é uma ferramenta que casa bem com isso tem o Torizon que é o sistema o Linux industrial da Toradex vocês podem também conhecer um pouquinho mais sobre ele também casa muito com essa questão do Gateway IoT principalmente porque ele possui já vem preparado e provisionado para updates over the air e coisas como isso e quem está começando de tudo eu também recomendo o site da Toradex o developer.toradex.com onde você encontra por exemplo getting started de que módulo você quer trabalhar e que placa base e começar tudo isso o conteúdo o Matheus ele tirou aqui do Carrier Board Design a gente tem o Reference Design de todas as nossas Baseboards de Evaluation ou mesmo de volume disponíveis para você aqui em Altium para você pegar e abrir o projeto e começar a trabalhar como a gente acabou demonstrando na apresentação e antes da gente ir para as conversas para as perguntas um pouquinho sobre a Toradex para quem não conhece a gente faz computadores em módulo baseados em arquitetura ARM o nosso foco realmente são produtos de confiabilidade então temperatura industrial muitas aplicações em veículos industriais como agricultura mineração militar ônibus transporte trens etc assim como área médica e a área industrial propriamente automação industrial a gente foca também em ter um software muito estável para isso e suporte e ecossistema a Toradex é uma empresa suíça a gente tem um escritório em São Paulo que funciona como um centro de engenharia e distribuição então a gente tem estoque aqui no Brasil tem engenharia aqui no Brasil para suportar os clientes e ajudar eles a realmente desenvolver as soluções afinal se o cliente não desenvolve a solução a gente não vem de módulo então é assim que a gente trabalha e um pouco da nossa linha de produtos eu fico aqui eu vou checar as perguntas agora mutar por um minuto e volto com as perguntas aqui e volto com as perguntas para que a gente possa ir respondendo vão colocando as perguntas aí a gente vai gerar uma discussão disso agora tá bom a primeira pergunta é para você Matheus estão perguntando aqui se para a demonstração que a gente fez durante o webinar você está usando Concord Concord Pro ou não não pessoal a gente eu fiquei sem ter o áudio tá Guilherme mas respondendo a pergunta a gente não utilizou o Concord para essa demonstração tá ele não estava eu não estava conectado ao Concord tudo que a gente mostrou é parte do Altium da ferramenta Altium Design legal tem tem uma outra pergunta aqui a respeito das baseboards e dos módulos as baseboards tem o Altium completo aberto tá gente é sobre se o projeto de Altium está aqui ele está completo aberto aqui tá você pode fazer o download do projeto como um todo mesmo eu acho que esse zip justamente é o que o Altium gera como o Matheus demonstrou tá enquanto os módulos obviamente não são abertos né e você pode pegar aqui em produtos escolher um módulo aqui e aí você consegue pegar os modelos 3D obviamente o módulo não é aberto mas é projetado em Altium tá então ele não é aberto aqui ok tem mais uma pergunta aqui para você Matheus sobre o custo do Altium como é que é o modelo de comercialização se é licença como que funciona isso falando em pode dizer né sim bom o Altium ele tem algumas modalidades de licença licenciamento diferentes tá então depende aí se se tu é empresa se tu é estudante se tu é pesquisador tá então falando de licenças para empresas tá a gente tá falando aí um investimento entre 5 e 8 mil dólares tá esse valor vai depender muito do tipo de licença se vai ser uma licença on demand se vai ser uma licença flutuante se vai ser uma licença de servidor mas também a gente tem promoções aí a Altium tá com uma abordagem bem agressiva né então a gente tem sempre umas duas ou três promoções aí no ano que onde a gente consegue fazer um upgrade de Altium ou comprar uma licença de Altium por um valor bem menor aí do que o preço de tabela que é 8 mil 8 mil dólares hoje tá então a gente consegue hoje comprar um Altium dependendo da da promoção aí por 4 mil dólares 5 mil dólares tá mas tem que ficar de olho é é é é pouco pelo que você economiza de retrabalho erro no protótipo eu comprei acho que meia dúzia de display aqui pra um projetinho que a gente tá fazendo acho que ficou 2 mil dólares meia dúzia de display então qualquer coisa que você traje fora com imposto não é nada isso e com uma ferramenta como Altium a gente acaba eliminando aí diversos protótipos é não exatamente a quantidade de protótipos que se criam hoje pra ter um produto final cara em 2 ou 3 protótipos que tu salvou tu já pagou a ferramenta e a perca de tempo né a gente tem muito cliente de valor agregado alto então um equipamento que vende uma margem é muito mais que 5 mil dólares se você atrasar 6 meses e deixar de vender 2 ou 3 equipamentos é uma perca enorme então perguntando aqui Matheus se é tranquilo obter a biblioteca de componentes né e quando surge um componente novo se é melhor construir o componente ou como é que você consegue pegar o componente pra utilizar bom falando de alguém que tem o Altium e tem o seu subscription ativo sua assinatura ativa a Altium ela tem uma biblioteca online de modelos símbolos footprints mas vamos lá muitas vezes a gente está usando um componente que não vai ter pontualmente não vai existir nessa biblioteca o Altium ele também traz uma série de ferramentas auxiliares pra criação de símbolos e footprints e vamos lá existem diversas empresas terceiras aonde a gente consegue também fazer o download dessas informações agora o que eu recomendo eu recomendo que mesmo quando se utilize uma empresa terceira fazer um download de símbolo de footprint de 3D que se verifique essa informação falando do que vem do Altium todos os componentes da biblioteca são criados de acordo com a norma IPC mas a gente nem sempre encontra isso eu já cansei de fazer download de footprint que estava incorreto então podem usar mas verifiquem e editem quando necessário é a minha recomendação façam uso do que existe aí fora mas sempre verificando a informação abre o datasheet e olha lá as instruções de pads instruções para criação do footprint legal tem mais uma pergunta sobre a versão trial se ela tem limitação qual que é a limitação dela não a versão trial do Altium ela não tem limitação nenhuma tecnicamente mas legalmente ela não foi idealizada obviamente para criação de produto então se for criado e comercializado algum produto como a versão trial pode estar sujeito a compliance um processo de compliance então não tecnicamente não tem nenhuma limitação ela tem 15 dias para quem tiver interesse no site da Altium vocês conseguem solicitar uma licença do Altium por 15 dias legal existe algum curso de Altium no Brasil sim existe a SKA como única parceira hoje ela disponibiliza cursos de Altium não só de Altium como também de projeto de PCB para quem está iniciando a gente tem um curso administrado pelo Edson Camilo de projeto de PCB e treinamentos essenciais e avançado de Altium ministrados por técnicos da SKA nos mesmos moldes inclusive os arquivos documentação toda é a mesma dos treinamentos realizados a nível mundial da Altium legal bom nós estouramos o tempo já eu vou para a última pergunta aqui é sobre um cliente que está trabalhando numa aplicação eu não vou falar para todo mundo o que é mas ele está perguntando sobre experiências com componentes com temperatura industrial eu vou adicionar alguma coisa que eu sei e Matheus depois você complementa se tiver alguma informação existem na verdade com relação a componente com operação industrial eu posso mostrar aqui no site para vocês a gente tem aqui na Toradex na maioria das vezes processadores que a gente chama de IT e não IT então estão aqui você vê aqui IT industrial temperature e aqui também industrial temperature esses processadores eles estão prontos para serem sujeitos a uma temperatura de menos 40 mais 85 graus enquanto o outro de 0 a 70 graus isso daqui não é só uma questão de temperatura industrial é uma questão também do tipo de como o processador e o silício e como é que o processador é constituído internamente quando a gente fala de um processador IT ele também tem uma vida muito mais longa de operação do que um processador consumer basicamente existem alguns gráficos que demonstram que esses processadores industriais eles ficam muito mais horas funcionando ininterruptamente do que um processador consumer então passa por isso também e a segunda coisa que eu gosto de citar com relação a temperatura industrial na verdade é e operação em altas temperaturas passa por dissipação então se eu for no SAP da Toradex aqui procurar power consumption só para dar um exemplo e contextualizar ops errei aqui developer e aqui eu vou em power consumption eu vou dar um exemplo aqui um comparativo que eu gosto de fazer então eu estou olhando o IMX7 ligado a uma viola tá que foi a placa que o que o que o que o que o que o se baseou com a cpu a 100% ele gasta 06 watts tá e eu tenho um dado interessante que a gente fez uma comparação uma raspberry em idle ou seja aqui nós estamos falando de 2 watts então 4 vezes mais né 3 vezes mais quando você põe isso numa caixa fechada no sol a comparação que eu faço é você pôr uma lâmpada incandescente ou uma lâmpada LED embaixo do sol então temperatura industrial também passa por você não precisar dissipar mais calor do que você precisa então se você põe uma coisa que esquenta dentro de uma caixa que já tá num lugar quente você ter a condição térmica pra resfriar isso e não aumentar a temperatura é importante então passa por se você pôr um processador x86 um pc de bancada nós estamos falando de 15 16 20 watts né então por isso que também ARM é uma arquitetura de computação muito interessante justamente por passar por essa parte da baixo consumo e baixa dissipação alta não gerar calor também passa por essa coisa de você trabalhar em ambientes com temperatura alta Matheus não sei se você tem alguma coisa a adicionar a essa conversa é falando de de altion aí né a gente consegue hoje com a ferramenta pdn analyzer fazer esse tipo de simulação então quem usa hoje pdn analyzer faz simulações aí consegue ver lá quanto exatamente o seu circuito tá dissipando de calor então é uma ferramenta incrível pra quem quer saber e ter esse tipo de controle quanto que a placa tá dissipando quantos componentes estão dissipando acho que é uma ferramenta incrível pra quem quer saber ter essas informações aí como certamente a Toradex usou uma ferramenta parecida se não o pdn analyzer pra disponibilizar essas informações e ter certeza do que tá sendo dito muito legal aí parabéns pro time Toradex legal antes da gente terminar aqui só deixar aqui até um relato um dos participantes já participou do treinamento da SKA e realmente tá recomendando que é um treinamento excelente eu queria agradecer o Matheus e o time da SKA pelo pelo webinar por estar aqui a tarde com a gente trabalhando nisso por ter ajudado a organizar e terem participado como convidados do webinar Matheus não sei se você quer se falar alguma coisa pra se despedir só agradecer o time Toradex pelo convite foi muito bacana poder fazer esse webinar com vocês e da nossa parte acho que é isso muito obrigado pessoal boa tarde a todos legal boa tarde pessoal quem precisar entrar em contato com a gente pode escrever aqui pra Toradex ou escrever pra SKA se não achar alguma das empresas a gente também coloca em contato vocês com um ou com o outro escreve pra gente obrigado e vejo vocês numa próxima oportunidade valeu forte abraço até mais tchau